A IGAI fez, na sexta e nesta segunda-feira, apreensão de manuais escolares em dois estabelecimentos comerciais da capital, devido à venda acima dos preços estipulados pela FICAZ. A IGAI apela a denúncias e insta às pessoas a comprarem os manuais nos estabelecimentos autorizados pela FICAZ, para se evitar possível especulação. A Inspeção Geral das Atividades Económicas está na estrada desde a passada sexta-feira, numa operação especial destinada à fiscalização dos preços de venda dos manuais escolares. Enquanto a autoridade policial com poder de fiscalização, a IGAI atua por iniciativa própria ou através da denúncia dos cidadãos, o que aconteceu neste caso dos manuais escolares, despolitando esta operação desde a passada sexta-feira, para fiscalizar e veriguar se os preços praticados estão em conformidade com os preços estipulados pela FICAZ e, assim, evitar a especulação. Esta operação foi com base nas denúncias que há casos comerciais que quer ser denunciado para fazer venda de material escolar. Então, no dia de denúncia, na sexta-feira, foi apreensão de um caso comercial e hoje, segunda-feira, no início, também encontra em outro caso comercial, não fazia apreensão. Que tipo de material tinham os operários? Matérios escolares de primeira classe até o oitavo, que é um preço estipulado para FICAZ. Quem que se está vendendo? Então, isso não faz um exercício de atividade diferente do que ele licenciou. O que é que tem licenciado? É que tem classe que pode permitir-lhe vender aquele produto. Esta operação de fiscalização, por parte da IGAI, sobre os preços praticados na venda dos manuais escolares, decora em todo o território nacional. Onde que tiver venda de livro, fora de lugares, que é estipulado para FICAZ, certo? Na casa de papelarias, para as declarações, como senhores, no geral, devem denúncia, porque aquele preço é estipulado, esse talhão. Então, qualquer pessoa que vai cumprir, bem-vindo, ele tem que vender sempre mais caro. Já é da responsabilidade para as declarações. Desde que eles informaram onde que é lugar apropriado para fazer esse tipo de compra, ele é a questão que dirige. Foi dois estabelecimentos ainda que não tem a prensão feita. Mas, caso contrário, só se sabe onde que se vender o preço e o livro acima do preço, é para as denúncias. Nos nomes é 6048-01. Ou então, é para fazer também, para o 800-010, que é o número que está aqui na Casa Cidadão, que diz que denuncia, que é de graça. Ou dirige mesmo a igreja. Não se é disposto a receber qualquer pessoa que vem fazer denúncia nesse âmbito. Para a contínua? É para a contínua, até porque no segundo início do ano, letivo, sempre tem que ter especulação de pessoas venderem livros e comprem livros para vender mais caro. Mas isso é permitido. O inspetor da IGAI, que esteve hoje no terreno, reforça os procedimentos a seguir pelos pais encarregados de educação, apelando a denúncias dos consumidores. O senhor é o ganho que quer, está falando dessa tia bicha, está aí, está lá, compra no lugar, está acima do preço, tem puta responsabilidade das entidades que têm papel fiscalizador. Mas, nesse caso, ele não está a pôr o inspetor da IGAI, que tem condições de se atuar atrás de quem se fosse, que está vindo de livros acima do preço. Não há de apelar que as pessoas recorrem a lugares, indicar para vendas, apropriar e utilizar para eficaz. Feito o apelo, os pais encarregados de educação sabem o que têm de fazer, em caso da venda dos monarques escolares, acima dos preços estipulados pela eficaz. Obrigado. 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 Obrigado.